Olá meus amigos, estamos de volta com Luz do Evangelho para estudarmos Religião dos Espíritos, livro ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui com o nosso querido doutor Aguinaldo, a fim de que nós possamos prospectar mais informações, mais esclarecimento acerca da interpretação da religião, entre aspas, dos Espíritos. Para hoje, nós gostaríamos de abordar dois assuntos que são meio que diferentes um do outro, mas sempre se complementam. O primeiro deles tem a ver com o discernimento nosso em relação ao que é bem e ao que é mal. É evidente, nós estamos num mundo de expiação e prova, somos Espíritos em trânsito da terceira ordem para a segunda ordem, a maioria esmagadora da Terra, e cada um de nós haverá de ter a sua própria capacidade de entendimento do que é o bem e do que é o mal. E nesse capítulo que nós pretendemos analisar, Emmanuel começa com a frase de Jesus, Aliás, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, a pureza a que nós estamos buscando vai facilitar o nosso entendimento com relação à própria existência de Deus, vamos compreendê-lo. E por isso mesmo, a gente precisa ver de que forma nós estamos agindo, mas também de que forma a providência divina trabalha a nosso favor. E como o Senhor Jesus representou a própria condição de Deus na Terra, Ele trata da nossa inferioridade, das nossas impurezas, de uma forma um pouco diferente do que nós tratamos os outros. Então, é uma questão relacionada à nossa pureza, mas também à forma como a gente trata a condição do próximo. Vamos passar aqui a palavra para o nosso querido Dr. Aguinaldo, para trazer as informações iniciais que ele gostaria de colocar para as nossas reflexões. Então, essa pergunta, que é 632 do Livro dos Espíritos, e o Kardec pergunta exatamente o que o Navarro colocou para nós. Dadas as nossas dificuldades, como é que a gente pode interpretar o bem e o mal? Porque muitas pessoas pensam que estão fazendo o bem, estão fazendo o mal. E a resposta do bem feitor foi a seguinte, Jesus falou isso com propriedade, fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse, e não façais ao outro o que não gostarias que vos fizesse. Então, quer dizer, é só nós passarmos para o outro lado. O bem é tudo aquilo que se aproxima das leis divinas, e o mal é aquilo que distancia. A pergunta 631 que o Kardec faz, e o bem feitor responde dessa forma. Então, nós temos condição de entender isso. Será que é a pergunta 630? A 631 é que ele pergunta se nós temos condição de discernir entre o bem e o mal. Nós temos, desde que você queira conhecer Deus, conhecer os princípios divinos, se você se interessar por isso, você acaba enxergando o bem e o mal. Porque, às vezes, a gente só vê o mal, não é? E, às vezes, até quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Por isso que é importante você estar estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho, para a gente entender o que a espiritualidade espera de nós em relação a esse o bem e o mal. Nós aprendemos, em O Livro dos Espíritos, que nós precisamos, por princípio do direito, respeitar os direitos alheios. E nós todos, pela inferioridade que nós temos, nós temos o direito de errar também. E, por isso, a necessidade do perdão, 70 vezes, 7 vezes. Então, quando a gente observa o Senhor Jesus trabalhando entre nós, além de Ele expor o mecanismo da lei de Deus, a gente pode ver nele também a forma como Ele lida com as pessoas que erravam e que nós, normalmente, condenamos eternamente. Então, a gente vai perceber que a pureza de coração está relacionada à intenção que o Espírito tem. E o próprio Livro dos Espíritos vai dizer que Deus julga mais do que o fato em si a intenção. Então, é preciso fazer uma reflexão interior no sentido de identificarmos em nós as nossas próprias impurezas antes de julgarmos a impureza alheia. Porque a gente vai percebendo que as coisas vão se costurando, formando uma rede. Então, eu já tenho, para ter pureza, eu tenho que eliminar o mal em mim. Eliminar o mal em mim é ajudar aquele um que erra e, às vezes, a gente acha que ele erra mais do que a gente. Então, começar a tratar o próximo exatamente do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Porque imaginemos o Cristo aqui na Terra se ele nos abandonasse, se ele tivesse os olhos tão somente para aqueles que não erram. De quem ele tomaria conta? Ficaria muito difícil a situação, né? Então, a misericórdia divina está relacionada também à pureza que nós precisamos entronizar dentro dos nossos corações. É bem por aí que a gente precisa trabalhar dentro da gente o conceito de pureza e impureza que a gente ainda carrega ou que a gente ainda não conquistou. Quando Jesus, no Sermão do Monte, disse Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus, a gente precisa interpretar bem essa colocação porque o Emmanuel tem a propriedade de dissecar o assunto didaticamente para a gente entender melhor. A gente, a priori, a gente pensa que ser puro para ver Deus é melhorar espiritualmente, desencarnar e estar lá com Deus. Não. Pureza para ver Deus é uma pureza relativa que a gente vai adquirindo na medida que a gente vai melhorando espiritualmente e nós vamos começando a ver Deus em tudo. Porque é isso que o Emmanuel colocou. Ele, por exemplo, quando enfrentou as dificuldades lá e que teve uma série de situações que hoje nos chamam a atenção como, por exemplo, quando você citou o Pedro o Pedro era uma pessoa considerada rude e às vezes não era nem muito bem vista pelas pessoas exatamente por essa situação de dureza do seu coração ele viu Deus no Pedro e apesar de ter negado o Cristo ele volta, enfatiza a importância do amor e o Pedro se transforma no símbolo da fé. Ele, o Paulo, por exemplo o Paulo matou muitas pessoas para defender a ortodoxia judaica e em detrimento do cristianismo mas Jesus também viu Deus no Paulo foi lá, encontrou com ele na porta de Damasco e falou, Paulo, e aí? O que você está fazendo, Paulo? Vem trabalhar para mim e o Paulo veio e se transformou no maior divulgador do cristianismo da nossa história. Maria de Magdala uma pessoa que era prostituída era obsediada marginalizada ao ostracismo pela sociedade da época Jesus viu Deus naquela moça e fez com que ela fosse a mensageira da sua ressurreição para ela que ele se apresentou. E assim o Emmanuel foi dizendo de tantas situações em que Jesus via Deus na criatura o próprio traidor que foi o Judas meu Deus até hoje o pessoal não perdoou Judas por quê? Acha que Judas fez uma coisa absurda com Cristo e realmente viveu ali com Jesus três anos e acaba na sua intenção mais de política do que propriamente da vivência do Evangelho vai e entrega o Cristo. O que Jesus fez? Poderia deixá-lo à margem? Sim mas viu Deus no Judas foi lá amparou Judas apesar do suicídio depois deu toda uma assistência para ele. E é o que Jesus tem feito conosco ele tem visto Deus em nós esperando que a gente venha amanhã ou depois realmente se justificar perante o seu trabalho a sua dedicação para nós podermos ver Deus porque nós precisamos começar a entender que Deus está em tudo e se nós entendêssemos isso nós viveríamos um estado de graça porque Deus é misericórdia e amor e nos dá tantas oportunidades que nós teríamos que estar sempre agradecendo e não reclamando. É interessante essa questão que o senhor levantou e utilizando-nos desses dois exemplos Judas e Pedro que erraram não vamos chamar de erro um deslize e eu somaria aí também o Longinos que é aquele o da lança o que feriu Jesus passado dois mil anos pela própria literatura espírita nós sabemos que tanto Judas quanto Longinos já se regeneraram já atingiram patamares superiores e nós estamos julgando eles até hoje aqui na terra e a gente mesmo que não fizemos isso continuamos na nossa mediocridade espiritual então há uma falha de conceito íntimo nosso nós queremos acusar as pessoas eternamente pelo erro que cometeram sendo que esses dois espíritos por exemplo a própria Madalena também já se renovaram já avançaram estão em paragens espirituais superiores e nós o que é que nós temos feito a gente repara no erro alheio mas e nós então o Senhor Jesus que é o guia e modelo da humanidade o governador espiritual do planeta nós sabemos ele está trabalhando o tempo todo para que nós tenhamos vida e vida em abundância mas essa vida abundante em termos espirituais não virá se nós não fizermos a nossa parte então nós precisamos lavar o nosso espírito através das águas da renovação para que a gente consiga atingir um patamar diferenciado e quanto mais diferenciado se torna o patamar que o espírito alcança mais ele vê e compreende Deus conforme propõe o livro dos espíritos então é uma questão muito vamos dizer assim crucial para nós outros pureza de coração ninguém vai lavar o nosso coração o Senhor Jesus vê em mim um espírito puro lá na frente mas eu o que estou fazendo precisamos pensar nisso atitude não precisamos ter atitude e falando em atitude nós vamos falar sobre a pergunta 715 em que o Kardec pergunta aos benfeitores e depois Emmanuel vai dissertar sobre esse assunto se nós temos noção do limite das nossas necessidades porque ser feliz e estar materialmente estar contente com o que é necessário para nós então aí ele pergunta se nós temos competência para entender o que é necessário e aí o Emmanuel vai falando devagarzinho sobre esse assunto e e o benfeitor disse que a criatura quando é sábia ela já tem por intuição não é já sabe o que é necessário para nós agora quando não é sábia ela vai entrar no comum que somos nós e que precisamos ter experiências até sofrer algumas consequências para a gente discernir o que é necessário para nós e aí o Emmanuel vai mais além dizendo que nós criamos uma série de situações que não são reais que não são necessárias mas nós criamos nós queremos amontoar uma série de coisas achando que isso vai nos trazer a felicidade e ele chama atenção da nossa pequenez a começar que a gente Deus repartiu o sol igualmente para todo mundo então o sol não discrimina vou aparecer vou energizar um grupo e não o outro não todo dia o sol chega com a sua energia dando condição para a gente sobreviver porque se o sol desaparecer desintegrar senão não teríamos condição de vida então o sol veio para nos dar a vida e dividiu esses raios equitativamente com todas as pessoas isso já é a justiça a perfeição divina extrapolada nesse exemplo mas lógico que é muito além disso agora o que nós estamos fazendo com as coisas que nós estamos retendo nas mãos será que nós estamos buscando o necessário ou nós estamos amontoando Navarro então quando o senhor Jesus esteve entre nós ele foi muito incisivo sobre isso quando ele diz porque você está barrotando o teu celeiro se essa noite será pedida a sua alma quer dizer a gente acumula 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 e não tem o mínimo de garantia que vai fazer o uso desse acúmulo aí ele vai falar também todos nós conhecemos olhai os lírios do campo que não tecem e não fiam e nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles olha os pássaros do céu que não plantam e não colhem e Deus as alimenta o senhor Jesus quando ele nos dá essas orientações ele está chamando a atenção para nós para aquilo que a gente faz instintivamente porque desde que nós vamos dizer assim somos gente seres humanos a gente busca pela satisfação das necessidades corporais no sentido de manutenção da vida o instinto fala alto mas nós atingimos um determinado ponto em que a gente começou evidentemente a conseguir mais do que se consumia e aí vamos guardar porque amanhã pode ser que não tenha então aquilo que era uma certa previdência acabou se transformando entre as suas ganâncias para a gente ter mais e mais porque pode ser que eu vá precisar com isso a gente vai acumulando e quem de nós não tem uma gaveta um armário um quartinho lá no fundo guardando coisas que um dia pode servir né e isso vai de encontro também ao capítulo anterior que nós discutimos aqui hoje que é a pureza por quê? porque muitas vezes na hora da gente se desfazer daquilo que está acumulado a gente não tem a pureza de sentimento para distribuir a gente até emite julgamento mas se eu der para fulano ele não valoriza se eu der para ciclano ele não retribui ele não vai fazer bom uso então a gente une uma coisa pela outra mas percebamos se nós temos coisas sobrando tem gente que está ficando sem e dentro desse contingente de pessoas que estão passando por necessidades na terra e hoje mais de 800 milhões de seres humanos passam fome na terra estatísticas oficiais mais de 800 milhões a cada 5 segundos morre uma pessoa de fome no mundo a cada 5 segundos não é 5 minutos 5 horas a cada 5 segundos em média morre alguém vitimado pela fome na terra e nós nós às vezes ficamos fazendo um pré-julgamento guardamos coisas nos nossos armários e não ajudamos esquecendo que dentro desses que precisam da gente das coisas que a gente tem pode estar um filho um pai uma mãe um irmão muito querido de uma ou outra existência então nós precisamos aprender urgentemente e se me permite falo isso para mim mesmo a distribuir um pouco mais daquilo que chega às nossas mãos a grande problemática das pessoas é achar que a felicidade está no ter e não é verdade a felicidade está no ser como é que nós estamos sendo perante a vida e ficamos acumulando se nós formos analisar o nosso guarda-roupa a gente fica até envergonhado quantas camisas quantas calças quantos vestidos quantos sapatos e que chegam até a embolorar às vezes porque a gente não usa quando chega o frio por exemplo a roupa está com cheiro de naftalina então a gente acha até bom chegar o frio para tirar do armário para poder colocar para a roupa deixar de ter aquele cheiro mas meu Deus do céu o Emmanuel coloca quando você guarda uma coisa com o tempo ela acaba se deteriorando essa roupa ela embolora porque está lá guardada a comida se perde na geladeira porque você não usou e não deu para ninguém se você tem uma gleba de terra e você não trata vai surgir ali cobras animais peçonhentos algumas plantações com espinhos um espinheiro porque você não está cuidando da gleba e a pessoa quer ter aquela gleba para dizer que tem um patrimônio mas não zela não cuida aquilo não é produtivo e um detalhe o Emmanuel coloca que nós seremos responsabilizados amanhã por tudo aquilo que nós temos em excesso e que não tem um fim útil isso gera um problema para a nossa retaguarda porque às vezes vamos desencarnar e vamos ficar presos aquilo por sentimento de posse que é bem da verdade nada é nosso tudo é nós somos meros usufrutuários nós apenas estamos usando e ele chama atenção da importância da gente fazer as coisas circularem a água se parar junta lodo a gente sabe disso então a água tem que circular aquilo que nós temos nas nossas mãos que nós estamos usando ótimo mas quem não está usando passa para frente aquele guarda-roupa que está cheio de roupa de inverno tem gente morrendo de frio o Navarro falou de pessoas que estão morrendo de fome mas tem pessoas que morrem de frio nesse inverno que aqui para nós quase não existe mas em cidades em regiões frias muitas pessoas desencarnam no frio e a gente fica aquele amontoado de roupa esperando para usar um dia e aqui na nossa região vai usar uma vez na vida ou está na morte então vamos rever o que nós temos em casa aquelas coisas que não estão usando mais passa para frente esse acúmulo gera problema para nós e ao desencarnar nós seremos chamados a reflexão sobre aquilo que nós tivemos em excesso e um detalhe também tem muitas pessoas que passam a vida acumulando aí já está a véspera do desencarno resolve doar tudo tem mérito um pouquinho diz os espíritos porque a pessoa trabalhou e conseguiu aquilo mas o mérito maior seria doar quando estava ainda na possibilidade de uso porque quando está desencarnando não vai usar mais aquilo nem é dela mais ela já vai passar para aquelas pessoas que estão com merdeiras e ela querendo arrumar um lugarzinho no céu então deixa lá em testamento ou até dá-lhe de última hora mas isso não tem muito valor o valor está em dar quando você está vivendo e até precisando e o mérito maior está exatamente doar quando você realmente precisa que é o vamos dizer o óbulo da viúva então as pessoas ficam acumulando acumulando para quê? para depois deixar para a família brigar ou depois ficar no plano espiritual perturbadíssimo porque quer gerir o que deixou então nós precisamos amadurecer mais entender que Jesus não tinha nenhuma pedra para colocar debaixo da cabeça e nem um covil de uma raposa Jesus vivia o relento da forma que pudesse estava vivendo no sentido de dividir conosco essa fraternidade esse amor essa doação agora a gente fica aqui amontoando para gerar problema para nós depois agora está chegando o Natal né Navarro é uma boa oportunidade de a gente fazer alguma coisa né? e sempre é possível fazer alguma coisa foi muito bem colocada essa questão pelo doutor do apego e da continuidade desse apego né? e o Senhor Jesus foi muito claro a esse respeito quando ele diz para nós onde estiver o teu tesouro aí estará o teu coração então tudo aquilo que é caro para nós caro no sentido de amor de valer para a gente de ser importante para a gente vai ter o nosso sentimento relacionado firmemente amarrado naquilo mas tudo aquilo que a gente prende na terra permanecerá conosco no mundo espiritual ou seja tudo aquilo que a gente liga na terra fica ligado no mundo espiritual consequentemente ao desencarnarmos se a gente tem esse apego profundo que a gente não abre mão de nada a gente acaba desencarnando e ficando até mesmo no ambiente que a gente valorizava o que significa dizer que a gente não dá sequência ao desenvolvimento espiritual do outro lado ou seja eu desencarno e fico tomando conta da minha casa fico tomando do meu carro tomando conta do meu carro da minha propriedade fico de olho até mesmo nas pessoas que convivem comigo porque eu tenho elas como posse então a gente precisa compreender que tudo aquilo que se passa que passa pelas nossas mãos são talentos para a utilização do nosso espírito em algum lugar Emmanuel fala muito claramente sobre isso ele fala que a gente na verdade só tem aquilo que a gente já deu porque isso ninguém consegue tirar da gente mas tudo aquilo que a gente retém isso não é nosso pode ser tomado em qualquer tempo não só pelo próximo como pela própria providência divina num processo de redistribuição das coisas e a gente tem visto isso no dia a dia de nossas vidas quanto as riquezas quanto as possibilidades materiais de uma pessoa desaparecem do nada tudo em função da necessidade evolutiva de cada espírito porque não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba então a gente precisa realmente passar em revista todo dia o nosso sentimento de posse o nosso desejo de ter coisas e eliminar definitivamente essa questão de entendimento de que sucesso é ter coisas não sucesso é conseguir encrustar definitivamente em nossas consciências valores morais superiores é disso que se trata Humberto de Campos coloca para nós num livro chamado Cartas e Crônicas lição número 10 sobre preparo para a morte e nessa lição além do desapego às coisas materiais nós temos que desapegar também dos nossos parentes aquelas pessoas pessoas que a gente ah eu não consigo viver sem o fulano é você vai ter que aprender o quanto antes possível porque ninguém é de ninguém nós estamos aqui estamos de passagem com um grupo afinizado por algum objetivo algum débito até algum mérito mas desencarnando nós vamos embora é um outro patamar é uma outra vivência embora a gente não rompa o vínculo com os que ficam mas esse desapego é muito importante e no lado do espírito nós temos que entender que a maior virtude do homem está no evangelho no livro dos espíritos quando o bem feitor responde a Kardec quando ele pergunta que se a virtude maior seria humildade é assim não existe uma outra que mais que retrata mais muito bem a a virtude da criatura que é o desinteresse pessoal então o que nós precisamos fazer é nos trabalhar para acabar com essa esse sentimento de posse e ficar mais no desinteresse pessoal tudo que nós temos nós somos meros ou frutuários nós ganhamos trabalhamos tudo bem mas se Deus entender a qualquer instante de nos tirar vai desaparecer agora eu acredito que quanto mais nós dividirmos isso com as pessoas nós estamos criando mais uma hegemonia uma fraternidade uma solidariedade e Deus vai se alegrar muito mais conosco dessa forma do que no egoísmo na retenção de ficar acumulando coisas o Emmanuel finaliza esse capítulo dizendo que quando a gente faz o bem nós estamos afastando os espinheiros e as lamas que envolvem o nosso espírito então quando nós estamos retendo no egoísmo no orgulho nós estamos criando um lamaçal um espinheiro para envolver o nosso espírito e para nós nos desvencilharmos disso nós temos que começar a doar porque afinal de contas todos nós não somos irmãos a gente vê pessoas que estão chegando em Rio Preto em qualquer região que são imigrantes vêm de outras regiões de outros países e ficam aí pleiteando uma ajuda e nós ficamos na indiferença sempre arrumando alguma desculpa é porque não quer trabalhar porque se estivesse trabalhando não precisava pedir alguma coisa olha menos desce do carro pergunta para ele o que está acontecendo talvez nós possamos fazer alguma coisa por essa criatura ou por outras feliz daquele que já entendeu isso e começa a fazer alguma coisa do outro lado o nosso diálogo chama-se caridade fez teremos um diálogo bem alongado não fez vai ficar meio complicado vai ficar meio à margem bem meus amigos chegamos ao término de mais um momento de estudo e de reflexão que nós saibamos e principalmente envolvidos pelo ciclismo e esse clima natalino que nós saibamos nos desprender dando distribuindo daquilo que é nossa sobra para aqueles que precisam mais muita paz a todos que nós vamos lá Legenda Adriana Zanotto